Se você tá com coceira nas partes íntimas, incomodando, atrapalhando a famosa candidíase ou algum tipo de micose, eu vou te indicar um produtinho pra você acabar no mesmo dia com a coceira. É esse produtinho aqui chamado Violeta Genciana, você compra em farmácias e custa cerca de 4 reais. A Violeta Genciana é um antisséptico e antifúngico, ou seja, ela combate fungos que atrapalham aí a vida da gente, né? E esses fungos que provocam a candidíase, micoses e outras coisas. Vou te mostrar como que eu fiz e como essa belezinha aqui funcionou. Eu comecei pegando uma bacia, é nela que eu vou fazer o banho de assento, porque é assim que a gente usa a Violeta Genciana. Vou colocar a primeira coisa, tá? A bacia tem que ser muito bem limpa e esterilizada. Então, tenha uma bacia só pra você fazer isso, essa aqui era uma bacia que eu tinha e eu uso só nessas coisas de banheiro mesmo, de cabelo, essas coisas, sabe? Lava cabelo, essas coisas. Então, o que eu te indico, se você tem uma outra bacia que você vai querer usar pra isso, higienize muito bem ela com água quente, sabe? Com vinagre, produtinho pra realmente matar toda a bactéria, porque não adianta você tratar a candidíase ou a coceira, né? Que você tá num ambiente sujo que pode te trazer mais bactéria. Então, a primeira coisa, a bacia extremamente higienizada. Segunda coisa, a gente vai colocar um litro de água. Se quiser dobrar essa medida, a bacia ficou grande, é só dobrar, tá? Água colocada, agora você vai colocar dez gotinhas da Violeta Genciana. A minha, ela vem com esse pincelzinho aqui, ó, tá? Então, o que eu faço? Eu derrubo o pincel cinco vezes. O pior mal que a Violeta Genciana pode causar na gente é manchar a pele e manchar tecido, roupa. Então, assim, sempre coloco toalha velha pra colocar a bacia perto. Sempre mexo com luva ou um saquinho. Aqui, ó, aqueles saquinhos de freezer, coloquei na mão pra poder mexer e fazer o banho de assento, porque ela mancha. A gente vai sentar dentro da bacia quase, né? A minha eu não chego a sentar, mas a gente vai meio que quase sentar dentro da bacia. Mancha? Mancha, tá? Vai manchar o bumbum, vai manchar a pexereca ali, a pepeca, mas sai em poucos dias, tá? Quem não anda com o bumbum aparecendo por aí não tem nenhum problema, mas se for de biquíni pra praia, essas coisas assim, pode manchar sim. O que eu te indico é não sentar dentro da bacia, você ficar meio que de cócoras. E daí você faz o banho de assento. Depois que eu coloquei aqui, mexi. Mas o maior cuidado é com a roupa pra mim, porque assim, aqui tá vendo que acabou de cair uma gota e manchou, não sai mais. Na pele sai, tá? Na roupa não sai, é bem difícil. Então calcinha, use, os dias que você for usar, coloque calcinhas mais velhinhas pra dormir. O bom mesmo é dormir sem calcinha, né? E use um pijama mais velhinho, porque dormir sem calcinha já ajuda a respirar também. Depois que mexeu bem, você vai meio que te ficar de cócoras aqui, você vai pegar e fazer o banho de assento. O que é o banho de assento? Você vai fazer assim, ó, molhando as partes íntimas que estão com coceira, com essa água aqui, com a violeta genciana. É só isso. O primeiro dia que eu fiz, eu já não senti mais coceira. No primeiro dia. Só que o que é bom você fazer? Eu fiz um tratamento de cinco dias. Então durante cinco dias eu fiz esse banho de assento. Mesmo já não sentindo mais coceira, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica. Vale muito a pena fazer. Pra mim resolveu. Eu pesquisei bastante sobre esse produto violeta genciana. Ele não faz mal pra saúde. Muitos hospitais usam até pra micose em bocas de bebê. Mas é claro, eu te indico também, se você for mãe, grávida ou estiver amamentando, procure seu médico e pergunte. Tenho te ajudado. Deus te abençoe. E tchau.